Olá, galera! Bem-vindos a outra aula, outra vídeo e outra tip! Sino de notificações pra você sempre receber as novidades aqui do canal. E também deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, porque o seu comentário, a sua sugestão, pode vir a ser um vídeo aqui do canal. Então comenta aí, que eu quero te escutar, eu quero produzir conteúdo pra você que me acompanha, pra tirar a sua dúvida. Então vamos nessa! Então, gente, qual que é o motivo de eu trazer esse vídeo aqui pra vocês? Primeira coisa, que é não se apavore, não se assuste e não se reprima. Porque é o seguinte, é normal a gente ter muitas palavras em inglês que elas são parecidas da forma escrita e elas são parecidas da forma falada também, a pronúncia é parecida. A lição principal é não se afobe e não se assuste quando você se deparar com palavras que são parecidas. Primeiro porque você vai conseguir identificá-las de acordo com o contexto e sempre a partir do contexto. Então pra você diferenciar e saber a diferença entre essas palavras, você primeiro precisa conhecer e depois saber diferenciar a partir do contexto. Então você aprende e diferencia a partir do contexto, entendeu? Contexto acima de tudo, sempre. E isso tudo, gente, sempre com foco pra que você alcance a fluência no inglês. Eu tô aqui pra clarear o seu caminho pra que você se torne fluente em inglês. E é claro que se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu método fluência 30x9, eu vou deixar informações aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, Camille, qual que é a diferença entre weight, weight, waste, waste, weight and weight? Nós podemos dividir em três grupos, três grupos grandes de duas palavras cada. Então, vocês viram que eu só falei praticamente três pronúncias aqui diferentes. Então eu falei weight, waste e weight. Ou seja, sim, temos duas palavras com significados diferentes com a mesma pronúncia em cada um desses casos. Então é isso, três pronúncias, seis palavras. E mais uma vez, o intuito desse vídeo é pra que você amplie seu vocabulário, pra que você aprenda palavras novas, pra que você saiba como utilizá-las e também saber diferenciá-las, tá bom? Então vamos lá. As duas primeiras palavras são weight e weight. O primeiro weight, que é esse W, é I-G-H. Ele significa pesar. É um verbo. Sabe quando você vai pesar o arroz, pesar o feijão, pesar a carne? Você vai pesar. Então, eu nunca uso a balança pra medir, né? Pra pesar os meus vegetables, os meus vegetais, os meus legumes na mercearia, no mercado, ok? I never use a scale to weigh my veggies at the grocery shop. I never do it. I never do it. Ok? So, to weigh. Pesar. She always weighs her food before serving it. She always weighs her food before serving it. Então, ela sempre pesa a sua comida antes de servi-la, ok? She always weighs her food before serving it. Ok, guys? Então, to weigh é pesar. E aí, tem uma outra palavra que é praticamente, né, muito parecida, que é to measure. Measure, que é medir, ok? So, to measure, to weigh. Mas lembrando que weigh é para peso. E measure, você pode usar, por exemplo, to measure like this table. Você pode usar pra medir, por exemplo, essa mesa. Tcharam! Mas só pra você associar aí no seu cérebro to weigh, to measure. A outra palavra que tem exatamente a mesma pronúncia é weigh, weigh. Caminho, caminho, weigh. Don't worry about her. Somehow she's gonna find her own way. Don't worry about her. Somehow she's gonna find her own way. Então, não se preocupe com ela, porque de alguma forma ela encontrará o seu próprio caminho. Don't worry about her. Somehow she's gonna find her own way. Where are you going? This is the wrong way. Where are you going? This is the wrong way. Então, onde você tá indo? Você tá ficando doido? Esse aqui é o caminho errado. Não é por aqui. Where are you going? This is the wrong way. Are you sure we are on the right way? Are you sure we are on the right way? Você tem certeza que a gente tá no caminho certo? Are you sure that we are on the right way? Okay? Weigh. E weigh significa caminho. Outras palavras e sinônimos que você pode ter que são palavras que também estão relacionadas a weigh são, for example, direction, direction, direção, road, road, que é estrada, e root, root, que é rota. Também pode ser traduzido como caminho, ok? Então, associa aí na sua mente. Weigh pode ser direction, pode ser road, pode ser root. Enfim, é claro que tem casos e casos. Pra cada contexto, uma palavra funciona melhor, mas enfim, é só pra você ter aí guardado na sua mente, ok? Então, tanto to weigh quanto weigh tem a mesma pronúncia. O que você tem que prestar atenção? O contexto. Então, se a gente fosse pegar um outro exemplo, né? I never use the scale to weigh my veggies at the grocery shop. Essa frase não faz sentido se eu fosse pensar como o weigh de caminho, certo? Igual eu falei, o contexto é que vai mandar nessa parada. Assim como, are you sure that we are on the right way? Esse weigh não faz o menor sentido como pesar, né? Você tem certeza que a gente tá no pesar certo? Não é pesar, seria peso. E aí é outra pronúncia. Então, só pra gente sempre lembrar aqui o contexto, vai ditar qual a palavra é qual. A gente já sabe, igual manga. Manga da minha blusa é a manga que eu como. Qual que é a diferença? A pronúncia, nada. A parte escrita, nada. Como é que eu vou saber se é a manga de comer ou se é a manga de vestir? Contexto. A gente já faz isso no português, a gente vai fazer isso também em inglês. E sem reclamar, né, gente? Sem reclamar. Próximo grupinho. Nós temos waist e waist. Waist de cintura e waist de desperdício. A mesma pronúncia. Então, vamos pensar primeiro no waist de cintura. I don't like high waist jeans. Which is a lie, because I love them. I don't like high waist jeans. Eu não gosto jeans, né, calça de cintura alta. E aí, no começo eu falei, é mentira, porque eu adoro, porque realmente eu adoro. So, I don't like high waist jeans. High waist, cintura alta. You are beautiful and it doesn't matter the number around your waist, ok? You are beautiful and it doesn't matter the number around your waist. Então, você é linda, você é maravilhosa, você é lindo, você é maravilhoso. Não importa o número ao redor da sua cintura. You are beautiful and it doesn't matter the number around your waist. Aí chega o gringo pra entender como é que funciona e ele pergunta, Do you move your waist to dance samba? Do you move your waist to dance samba? Você mexe a cintura pra dançar samba? E aí? Do you move your waist to dance samba? Responde aqui embaixo, ok? Então, waist no sentido de uma parte do seu corpo, que é a cintura. Outra palavra que é um sinônimo, que você sempre pode lembrar dessas duas palavras juntas, é waist and hip. Waist, hip. Então, waist é a cintura e hip é quadril. Então, primeiro vem a cintura e depois vem o quadril. Então, primeiro é waist e depois vem o hip. Inclusive, hip é uma palavra muito usada, né? Tem outros significados também. Mas, muita música latina, muita música pop, quando você tem a mistura de cantores latinos e cantores americanos, você sempre vai ter essa interação. Inclusive, tem alguma música da chaqueira que fala sobre hips. Agora eu não lembro qual, mas é isso aí. Então, waist como cintura, parte do seu corpo. Agora a gente também tem esse waist aqui. E esse waist aqui é desperdício, tá? Então, não tem nada a ver com parte de corpo. É desperdício. We shouldn't waste so much food like this. We shouldn't waste so much food like this. A gente não devia gastar ou desperdiçar tanta comida dessa forma. We shouldn't waste so much food like this. Washing the dishes doesn't have to be a waste of time. You can listen to podcasts and learn something while doing your household chores. Longo, muito longo esse exemplo. Vamos de novo. Washing the dishes doesn't have to be a waste of time. You can listen to a podcast and learn something while doing your household chores. Então, lavar a louça não precisa ser um desperdício de tempo, né? Ficar ali, enfim. Você pode escutar um podcast e aprender alguma coisa nova enquanto você faz tarefas de casa, essas tarefas domésticas. So, washing the dishes doesn't have to be a waste of time. You can listen to a podcast and learn something new while doing your household chores. Então, eu te pergunto. Is cooking at home a waste of time? Is cooking at home a waste of time? Você acha que cozinha de casa é perder tempo? É um desperdício de tempo? Tell us. Comenta aqui embaixo. Share in the comment session. Comenta aqui. Quero saber. Is cooking at home a waste of time? I can't waste more time here. Ok? Can you understand me? I can't waste more time here. I'm out. I'm out. Zoeira. Então, aqui a gente está falando eu não posso, eu não consigo perder mais tempo aqui. Chega de perder tempo aqui. Eu não aguento mais. Estou fora. I'm out. I'm out. So, I can't waste more time here. I'm out. Não vou perder mais tempo aqui. Paz, amor, estou vazando. Então, o waste a gente pode usar tanto como verbo quanto apenas substantivo. Então, a gente pode usar o waste dessas duas formas. Tanto quanto desperdiçar, quanto desperdício. Então, duas outras palavras que também estão relacionadas com o waste são to spend and loss. To spend é gastar, mas também pode significar passar tempo. Então, spend time é algo positivo, é passar tempo com alguém. A gente não fala pass time. A gente fala spend time, passar tempo. So, I like to spend some time with my husband. Eu gosto de ficar um tempo, né, curtindo o meu marido. E aí, a gente também tem o loss. E loss é perda. Então, veja, tem a ver, né, desperdício, gastar, enfim. So, this client was a great loss for our company. Então, esse cliente foi uma perda muito grande para a nossa empresa. This client was a great loss for our company. Perdeu a conta, meu bem. Vida que segue. Ok, guys. Então, até aqui a gente já viu duas pronúncias diferentes e quatro palavras novas. Wait e wait. Pesar e caminho. Waste and waste, que é cintura e desperdício, ou desperdiçar. E agora a gente vai para as duas últimas palavras que são wait and wait. O primeiro wait é de esperar. Esperar. To wait. I've been waiting in front of your door for hours. I've been waiting in front of your door for hours. I've been waiting in front of your door for hours. Eu tenho esperado na frente aqui da sua casa aqui, ó, por horas. Na frente da porta, na verdade, né? So, I've been waiting in front of your door for hours. I've been waiting. Tudo bem que a gente tem o presente perfeito contínuo, mas ali, waiting, eu tenho esperado. Estou esperando. The waiting list is longer than you can imagine. Let's look for another restaurant. Então, a fila de espera aqui, tá longa. Muito maior do que você imagina. Bora procurar outro restaurante. The waiting list is longer than you can imagine. Let's look for another restaurant. Aqui, waiting tá como um adjetivo, né? Então, waiting list. Lista de espera. Don't you think I can become fluent in English? Well, just wait and see. Don't you think that I can become fluent in English? Just wait and see. Então, você acha que eu não posso me tornar fluente em inglês? Então, só espera e você vai ver. Don't you think that I can become fluent in English? Well, just wait and see. E uma outra palavra aqui, é até engraçada da gente pensar como o verbo, é too long. Too long. É quando você espera com muita ansiedade por alguma coisa acontecer. So, I'm longing to see you. I'm longing to see you. Eu tenho esperado, eu estou esperando, eu estou ansioso pra te ver. I'm longing to see you, né? Seria a mesma coisa de falar I can't wait to see you. I can't wait to see you. Eu mal posso esperar pra te ver. Olha que romântico. Já manda pro mozão. Ou pro crush, né? Vai saber. E a nossa última palavra é wait. E ela é muito parecida com weigh, né? O nosso weigh de pesar. Weight, com o T no final, significa peso. Olha lá. Uma letrinha, muda tudo. Então, a gente tem uma ação e um substantivo. Weight é to weigh, pesar. E weight, weight é peso. Que louco. Do you keep track of your weight? Do you keep track of your weight? Você mantém, você controla o seu peso? Do you keep track of your weight? What's the weight of your mattress? It's so heavy. What's the weight of your mattress? It's so heavy. Então, qual que é o peso do seu colchão? Porque ele é muito pesado. What's the weight of your mattress? It's so heavy. Do you check the weight of your meals? Do you check the weight of your meals? Você checa, você confere o peso das suas refeições. Do you check the weight of your meals? E uma palavra que você pode associar com weight, que normalmente sempre está junto, principalmente se você for preencher algum formulário, alguma coisa do tipo, é peso e altura. Peso, weight. Altura, height. Então, veja, as duas palavras são parecidas na parte do final, na metade para o final. For example, these buildings have different heights. These buildings have different heights. Ou seja, esses dois prédios têm alturas diferentes. These buildings have different heights. E um outro exemplo, se você não gosta de altura, você pode dizer, I'm afraid of height. Eu tenho medo de altura. I'm afraid of height. Ok, guys. Então, veja, seis palavras muito diferentes, ao mesmo tempo muito parecidas. Eu também quis agregar através desses sinônimos ou palavras que você pode relacionar justamente para que você possa separar essas palavras e entendê-las a partir do seu contexto. Não pense apenas na pronúncia. Pense no sentido. Não se assuste com a pronúncia e também não se assuste com a palavra escrita. Pensa como que você pode usar, qual que é a frequência dessas palavras no seu vocabulário. E entenda que você vai precisar aprender, né? Lembrando que a gente não precisa aprender apenas para se comunicar, apenas para falar. Não, 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 não. Não, 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 não. É para você também entender, seja da forma falada ou da forma escrita. Beleza? Então, para você que ficou aqui até o final, tem uma dica especial. Hum, quem não assistiu tudo não vai pegar. Olha lá. Então, a primeira coisa que você pode fazer, primeiro, é criar frases diferentes para cada palavra, certo? Palavras diferentes, cada uma com seus exemplos. Você pode pensar em pelo menos de dois a três exemplos por palavra. Eu sei que é difícil, mas é para o seu estudo, é para você aprender. E eu acredito que você vai conseguir. Eu acredito em você. I believe in you. E a segunda parte seria criar frases com as palavras que têm a mesma pronúncia, mas que têm um sentido diferente. Mas colocando elas na mesma frase, tendo uma frase com sentido, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de duas palavras que são muito parecidas, mas elas também são diferentes. Que é car and cart. Car and cart. Car é carro e cart é carro, carrinho de supermercado. Então, frases separadas. Primeiro exemplo. I don't need to buy a car. It's very expensive and I can save that money. Eu não preciso comprar um carro. É muito caro e eu posso guardar esse dinheiro. Segundo exemplo. Ou seja, minha mãe costumava me colocar dentro do carrinho de supermercado quando ela estava fazendo as compras. My mom used to put me inside of the cart when she was grocery shopping. Então, agora a gente vai criar uma frase com as duas palavras dentro. Vamos lá. I couldn't park the car because there was a cart there. Ou seja, eu não consegui estacionar o carro porque tinha um carrinho lá. I couldn't park the car because there was a cart there. Ok, guys? E aí vocês podem fazer exatamente o mesmo processo com cada um desses grupos ou até mesmo mesclar as palavras. Enfim, fica aí na sua criatividade e também de acordo com o que você sentir mais dificuldade. Ok? Porque provavelmente você vai sentir mais dificuldade com as palavras que são novas para você. E não se desespere. Igual eu falei, a gente já faz isso em português. A gente vai aprender a fazer isso em inglês também, certo? De entender vocabulário. Se é a manga da roupa, se é a manga fruta. Enfim. Ok? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha. Também clicar no sino de notificações para sempre receber aí o pop-up de quando eu estou ao vivo ou de quando tem algum vídeo novo aqui no canal. E também comente, 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 comente o que você gostou mais desse vídeo. Quais palavras você já conhecia? Quais palavras você não conhecia? Se você já fez essa prática de estudar as palavras separadamente e depois tentando juntá-las em uma só frase. Comenta aí que eu quero saber. Também quero saber se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida ou se você tem sugestões para vídeos futuros. Eu falei futuro de novo não, né? Falei futuros. Futuros. Vídeos futuros. E lembre-se sempre que você não nasceu sabendo inglês. Você nem nasceu sabendo português, então assim, o inglês a gente também vai aprender, tá? Do mesmo jeito que você aprender português, você vai aprender inglês, o idioma que você quiser. Maravilha, guys. That's it. See you in the next one. Bye. Inclusive, podia estar matando um mosquito que tem um mosquito voando aqui o tempo inteiro. Uma aranha aqui na minha mesa. Vramo lá. Eu falei vramo lá. Vramo lá. Tá difícil de falar hoje. Não tá rolando. Acabou? Cadê? Foi. Acabou? 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 Acabou?